Bom gente, então, hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar duas câmeras no app IUC, tá? No caso, essa daqui eu já tenho instalada aqui no app, tá? Porque foi a primeira que eu comprei, vou até deixar o vídeo na descrição pra quem quiser assistir Essa daqui foi a primeira, tá? Aí no caso eu comprei a segunda, porque eu acho que essa daqui não tá muito boa Então, eu acho que ela veio com a cor muito colorida, sabe? Então, eu fui e comprei essa segunda aqui, mas não no mesmo site, comprei em outro site E olha só, ela é diferente, tá? A aplicação vai ser... A aplicação... A instalação vai ser no mesmo app, entendeu, gente? No mesmo app do IUC, tá? No caso, olha a diferença de uma pra outra Parece que é pouca a diferença, né? De uma pra outra, mas... É a mesma... É a mesma câmera Wi-Fi, tá vendo? É a mesma... Só que essa daqui parece ser um pouco mais comprida Um pouco maior, tá vendo? E é isso, eu vou ensinar pra vocês a instalar, tá, gente? No caso, eu já tenho o aplicativo IUC, porque eu já tenho essa instalada Aí eu, no caso, eu vou ensinar a instalar a outra câmera, tá bom? Já que eu vou ter que instalar aqui pra mim Pronto, eu vou colocar essa daqui antiga Que, no caso, é essa que eu já tenho aqui Pronto, ó Ela já até ligou, tá? No caso, vocês vão colocar no lugar que vocês quiserem, tá, gente? No meu eu tô colocando aqui, porque Essa é a que fica... É pra fazer resenha pra vocês Eu só tô colocando aqui E essa daqui, que é a nova Que eu acabei de comprar Eu vou colocar aqui, ó É, lembrando que É a primeira vez também que eu vou estar fazendo aqui essa instalação, tá, gente? Aqui é um bocão normal de luz mesmo Tá vendo? Que aqui, no caso, é um negócio de luz que tem aqui E eu tô instalando a câmera aqui Pra gente fazer um teste, ó Já liguei Ela já ligou Acendeu aqui os... Os quatro... Quatro botões, né? Dela, sei lá Quatro botões é mole, gente Já acendeu os LEDs, tá? O que significa que a câmera tá ligando Tá ligada Vamos ver se ela vai fazer a... Ah, como é que se fala? A configuração dela Aquela calibragem que ela faz Vamos ver Aparentemente não tá fazendo nada Ah, agora vai Ó Agora ela tá fazendo a calibragem dela Ó Nossa, essa daqui rodou tudo Ó Pronto Fez a calibragem dela Aí agora, gente Eu vou entrar no aplicativo, tá? O aplicativo do... App e o C, tá? Vão, pessoal Tá vendo que a gente ligou a câmera E ela não... Não apitou Nós vamos pegar isso aqui Que veio junto com a câmera, tá? E vamos... É... Apertar o botãozinho de reset, tá? Que é esse aqui mesmo Aqui em cima, ó A gente vai procurar apertar ele Ui Calma aí Ó Vamos apertar até ela fazer isso, tá? Quando ela apertar... Quando ela apertar... Quando a gente apertar ela Que ela apitar Vocês podem deixar Porque aí ela vai começar A fazer a configuração dela E vai começar a apitar, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho Porque demora Pra ela poder apitar Bom, gente Então, ela já fez toda A configuração dela aqui Aí agora ela tá apitando, ó Tá vendo? Ela tem que tá assim Pra poder a gente conseguir Fazer a configuração na câmera, tá? Ó Agora a gente vai entrar no aplicativo Pra poder a gente fazer a configuração Por lá, tá bom? Bom, gente Então, agora que a câmera Já tá emitindo o BIP A gente vai clicar no aplicativo IUC, tá? Que a gente já vai ter o cadastro Vocês já tem o cadastro Já tem tudo É só a gente clicar no aplicativo E aqui, gente Onde tá escrito Aqui tá escrito O dispositivo está desconectado Porque minha outra câmera Ela tá desligada no momento, tá, gente? Aí, gente A gente vai clicar aqui No dispositivo mais, tá? Ó Gente, eu já tentei Conectar com QR Code Não consegui Aí agora eu vou tentar conectar aqui Com adição inteligente, tá? Vamos lá Clicar aqui E as operações acima Foram concluídas Vamos clicar em próximo Aqui vocês podem ver Que já tá a minha A minha rede Wi-Fi Mas aqui vocês procuram Se vocês acham De vocês por aqui, tá? É só vocês clicar aqui Nessa setinha Que ela aparece Se caso não aparecer aqui Aí no caso aqui É a senha Que vocês têm que colocar A senha do Wi-Fi De vocês Lembrando que tem que ser No 5G, tá, gente? Tipo Não pode ser no 5G Tem que ser no 2 ponto Alguma coisa Wi-Fi, tá, gente? A senha já tá aqui Certifique-se de que você Deseja adicionar uma câmera 4G Ao contrário Você não poderá adicionar Se você essa câmera 4G Não Esse método de adição Você pode entrar em contato Com o fabricante Aí a gente vai clicar Aqui em próximo, tá, gente? Clicamos em próximo Aqui Ele tá falando aqui Pra Pra botar na frente Da câmera Tá vendo, gente? Ó Vamos ver Se consegue captar Alguma coisa Deixa eu ver Tem que botar de frente Tá, gente? Pra ver se consegue Pegar o QR Code Ó Achou Conseguiu Ó Conseguiu Viu, gente? Fez um barulho Que já conectou É Vamos lá Deixa eu botar aqui Não ouviu O som do ding-dong Clique para ativar Clique para Ó Viu, gente? Eu botei o celular Na frente da câmera, tá? E aí Eu fiquei passando assim E aí foi Já conectou, tá bom, gente? Conectou dessa forma aqui Inteligente Aí aqui, ó É A gente pode ver Qual câmera que a gente Quer colocar É Qual o nome Ó Adicione Adicionado com sucesso Aí a gente vai colocar aqui, ó Você pode escolher Você pode escolher garagem, armazém Casa, velhote, bebê, animal, loja, pátio E aqui de outros Eu vou colocar Sei lá Vou botar Bebê Vou botar bebê Aí vou clicar aqui em confirmar Tá? Aí aqui Parabéns Cupom não Não quero nada de cupom Com desconto não Pra você ter armazenamento na nuvem, tá, gente? Aí aqui tá Falando que Pra você clicar aqui nesse Pra ter desconto Mas aí eu vou clicar aqui E tentar Tente mais tarde Vou clicar aqui em tente mais tarde Olha, gente Olha isso A câmera já tá Ativa Tá vendo que tá aqui A outra tá jogada aqui no chão Aqui na Como é que fala? Na sala Tá vendo? Aí deixa eu abrir aqui mais um pouco Pronto Ui Olha a câmera como tá boa, gente Olha a imagem da câmera Como tá Um espetáculo Ó Ai Não tô conseguindo mexer Pronto Ó Tá vendo? Já mexi Ó Ó Olha isso Olha lá, gente Tá show, né? Ó A imagem perfeita Aí agora, gente Já que a gente já instalou essa câmera E a outra já estava Já conectada Agora eu vou Ligar a outra câmera Tá bom? Bom, gente Então Agora que eu liguei a outra câmera Já aparece assim, ó Com a tela dividida Naturalmente Não precisa fazer nada, tá? Pode ver que aqui tá em cima Na primeira câmera Tá escrito casa E na segunda Tá escrito bebê Que foi essa última Que a gente colocou Olha a imagem Dessa minha outra antiga Tá? Pra vocês verem Que é a primeira Que tá ruim Que é por isso Que eu pedi outra câmera Olha Eu vou clicar aqui, ó Calma aí Ó Olha aqui A imagem da outra, né? Olha que coisa horrível E é a mesma câmera, tá, gente? Só que essa tá com defeito Entendeu? Ó Agora eu vou botar na outra Pra vocês verem, tá? Na outra câmera Que a gente acabou de instalar Que é essa segunda aqui Olha a diferença Da câmera, gente Vamos lá Ó Dá pra ver nitidamente, ó Tá vendo? Olha lá a outra câmera Olha lá, ó Ali Que é onde eu coloquei No abajurzinho ali, ó Tá vendo? Em cima da mesa, ó Incrível, né, gente? A imagem é muito boa Ó Isso sim é uma imagem de câmera, né, gente? Sem falar também Que se eu deitar Assim, ó Né? Aí eu consigo ver Normal, ó Assim Com a tela deitada Tá vendo? Calma aí Ó Aí a gente que vai girando Ajustando, ó Ó Aqui não tá descendo mais Porque ela já deu tudo Que tinha que dar E é isso, gente Ui Calma aí Ó Não tô conseguindo mostrar Muita coisa pra vocês Pô, na verdade Eu quero mostrar Pro outro lado Mas eu não tô conseguindo Tem que girar Eu acho que é o contrário Eu acho Nossa, assim Eu tô indo de cabeça pra baixo É, gente Eu ainda vou aprender A mexer nela aí Porque vocês tão vendo Que eu não tô levando Jeito nenhum Pra mexer nela aqui, tá? Mas já deu pra vocês verem Que a câmera tá ótima Né? Tá perfeita Diferente daquela imagem lá, né? Que Que tá horrível Ó E nem tá com Como é que se fala? Ai, gente E nem tá com legging Pode ver que Pô, só consigo mostrar Parei de brincadeira Ai, gente Não sei Meu Deus É Deixa Da próxima vez Eu consigo mostrar pra vocês Direitinho Porque Eu tô horrível Pra mexer nisso aqui Tá Aí a gente pega Sai aqui Vamos voltar aqui É E dá pra ver a imagem De uma das duas Pra vocês verem Ó A câmera que eu instalei agora Olha a diferença E pra outra Por isso que eu comprei Olha a diferença Horrível Né? Essa aquela ali A imagem tava ruim Tipo, ela tava ruim Né? A câmera tava ruim Gente, um detalhe Na hora de vocês instalarem É Quando vocês foram Não sei se foi esse o problema Mas olha só Eu tava tentando Eu tentei por QR Code E não consegui Tentei pelo Só passando assim por cima Eu não consegui Eu acho que pode ser Porque as duas câmeras Tavam ligadas Eu tava tentando fazer isso Com as duas câmeras ligadas Aí eu desliguei Uma câmera Que é a antiga Que eu já tinha instalado Desliguei ela Deixei ela desligada E tentei instalar a segunda Aí foi Entendeu? Eu não sei se foi esse problema Mas deixo essa dica Pra vocês Que se vocês não tiver conseguindo Fazer a instalação Com as duas assim Ao mesmo tempo Vocês desligam Uma e faz primeiro E depois você faz a outra Tá bom, gente? Pra poder Sei lá Pra ver se vai dar certo Que pra mim Não deu certo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Do vídeo Qualquer dúvida Deixem aí no comentário Que eu vou estar sempre lendo Os comentários de vocês Se tiverem também Algumas sugestões de vídeo Deixem aí no comentário Que eu vou tentar fazer Assim que der Tá bom? Então Até o próximo vídeo Tchau